O vídeo de hoje é de decoração, mas eu preciso dizer antes de tudo, antes de tudo, de tudo, de tudo, que essa make ainda vai ao ar e você vai poder ficar assim, maravilhosa. Mas agora vamos ao que importa. Eu vou mostrar pra vocês algumas decorações que eu fiz aqui no meu quarto, que são decorações, assim, super simples e o mais importante, são super baratas, assim. Tem essa aqui que tá atrás de mim aqui, essa parede aqui, ó, ela não me custou quase nada. E, infelizmente, todas as decorações que eu já tenho aqui no meu quarto, eu já tinha feito antes de criar o canal no YouTube, então não vai ter, faça você mesmo. Vou mostrar pra vocês como eu fiz, vou explicar. E eu tenho certeza que se você gostou, você vai conseguir fazer aí na sua casa também e dar uma vida nova pro seu quarto. Se você cansou de alguma parede, se você cansou, copie alguma ideia dessa aqui e faça na sua casa. Então, começando por esta parede aqui, ó. Vocês só vão ver minha mão aqui, ó. Porque eu tenho que mexer a câmera, né, gente? Quem é que vai mexer pra mim? Porque eu não tenho uma pessoa pra gravar. Essa parede inteira aqui, ó, ela é feita de colagens. Eu peguei uma revista, eu acho que foi uma revista só, que inclusive é aquela revista que tem a Gisele na capa. Deixa eu mostrar a capa aqui, ó. Eu peguei a revista inteirinho e recortei. E fui colando do jeito que eu gostava mais. E o que você pode fazer na sua casa? Você pega as figuras que você gostar mais. Se você for fã de Star Wars, assim como eu, você pega e coloca várias fotos do Darth Vader, do Anakin, que no caso é a mesma pessoa. Eu tô bem caída aqui, me desculpe a pose, a falta de elegância. E aí eu colei todas com cola branca mesmo, simples. E por cima eu passei um verniz. Pra quê? Pra eu poder limpar essa parede. Eu posso passar pano. Quando eu limpo o meu quarto aqui, que às vezes eu demoro um pouco, mas não tanto, eu pego e passo pano nela também. Eu creio que essa parede já tem uns 4 anos. Pode ver que ela tá novinha. As imagens não envelheceram justamente porque eu envernizei. Então o único gasto que eu tive com essa parede real foi o verniz. A segunda dica fica na parede ao lado. Essa minha parede, ó, ela tem 3 LPs. Se você tivesse perguntando aonde achar LPs, gente, é muito simples. Em qualquer bazar, esses lugares que vendem coisas antigas usadas, você sempre encontra um LP. E não importa como é o meio dele. Porque, por exemplo, esse aqui meu do meio, ó, eu joguei uma cola no meio dele e passei um glitter. E ele ficou super bonito. Porque os outros dois eu gostei. Porque é um laranja e o outro tem o rosto de uma mulher. E cada LP desse me custou 2 reais. A terceira dica, gente, tá aqui, ó. Super simples. Esse meu... Agora já teve que trocar todas aqui do meu quarto por conta daquelas tomadas do inferno. Agora que tem três pinas, assim, ó. Que não entra em lugar nenhum, que só passa raiva na gente. Mas essa aqui é a última dos moicanos, que sobrou da antiga leva que tinha aqui no meu quarto. E o que que eu fiz? Eu coloquei uma fita crepe aqui no meio. Ela era toda branca, viu? Eu coloquei uma fita crepe aqui no meio e pintei de esmalte preto. Aí depois retirei a fita crepe e, olha, ficou assim. E aí eu tinha roxa com purpurina, cheia de listrada, de vários tipos. Então, assim, é só você pegar seu esmalte aí, de preferência um que você não esteja usando tanto, né? Que é pra não estragar. Até porque vai gastar um bocado. E aí você pinta todas as suas tomadas e deixa elas no estilo do meu quarto. Como o meu quarto tem muita coisa preta e branca, por isso que ela é preta e branca, assim, também. Os últimos itens de decoração dessa dica que eu vou dar pra vocês são esses copos. Olha só, uma ideia ótima pra você colocar as canetas. Isso aqui, ó, eu fui na loja de 99 e tinha esses copinhos. Isso aqui é copo de beber água mesmo. E aí tinha ele de três cores. E aí eu comprei, cada um foi dois reais. E eu uso ele como porta-caneta. E esse aqui era um copo normal, porque que não seria normal, né? Era um copo de plástico. Que eu fui e peguei essas fitinhas do Senhor do Bonfim, que elas, tipo, são 20 fitinhas por um real. É uma coisa bem baratinha. E colei todas elas ao redor do copo e ficou assim. Então essas foram as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem elas aí na sua casa. Adapte as ideias ao seu estilo, ao seu quarto, às cores. Enfim, aquele porta-copos você pode pegar, comprar esses copos em loja de 1,99 mesmo e usar como porta-pincéis. de maquiagem e várias outras coisas, né? Se você gostou do vídeo, você não se esqueça de clicar aqui em gostei. E também não se esqueça de se inscrever aqui pra continuar acompanhando tudo, 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 tudo que eu posto por aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.